O delegado Arthur Fleury está comigo aqui, né? Essas pessoas foram presas por furtar veículos. Agora, doutor, boa tarde. Boa tarde, Lourdes. Exatamente. A gente começou essa investigação em julho, quando furtaram os veículos de um pátio da nossa... da Polícia Civil, que fica em Abadinho de Goiás. E desde então começamos a investigar, chegamos a essa associação criminosa, antigamente chamada Quadrilha, né? Hoje é a associação criminosa, que especializou em furto e empate de veículos apreendidos, tanto de polícia, tanto de leilão, enfim. Conseguimos três prisões preventivas, três mandados de busca. Ainda foi preso a mãe de um deles, porque estava andando um dos veículos furtado em uma delegacia de Aparecida de Goiânia. Mostra que nós estamos firmes lá na nossa região, em Abadinho de Goiás. A Polícia Civil, o nome da operação fala, o local sagrado, o nosso local de trabalho, a instituição, quem quiser peitar o Estado, peitar a segurança pública, né? Está aí dada a resposta, né? Foram todos presos e a investigação foi rápida, foi eficiente e agora esperamos condenação por parte do Poder Judiciário. Como é que essa quadrilha agia? Tinha conivência de alguém? Alguém ajudava? Eles pulavam o muro? Como é que eles faziam para conseguir retirar esses carros de lá? Primeiramente, Luares, um deles tinha um carro apreendido, né? Então, ele foi lá, olhou, observou bem, já é, já tem passagem por assalto, por receptação, já era bandido. E aí, ele foi nesse local que não fica numa delegacia, né? Ele fica isolado e teve essa brilhante ideia, né? Chegou mais dois e chamaram mais dois e foram lá e rato, entre qualquer buraco, entraram lá, levaram mais de oito motos, aparelho de som, uma carretinha para levar, são folgados mesmo. E desde então, a gente começou a investigar. Sábado passado, eles entraram lá de novo, levaram mais algumas coisas, a gente já estava monitorando e efetuamos a prisão agora, nessa semana. Eles já teriam entrado em outras áreas da polícia também? Uma delegacia de Aparecida de Goiânia também já foi confirmada, um veículo foi recuperado e também pátios de leilão, de carros apreendidos judicialmente também. Eles entravam para furtar motos e principalmente aparelhos de som. O destino era a venda? Eles furtavam e revendiam? Exatamente, eles já furtavam, vendiam quando era coisa fácil, como por exemplo, farol de cabionete de luxo ou por exemplo, aparelho de som, isso vende rápido. Agora, os carros e motos eles estavam realmente adulterando para depois revender. Na casa deles foi achado mais de 15 motos, muito aparelho de som, muita ferramenta para adulterar veículo, tudo isso foi localizado, foi apreendido e agora esperamos que eles fiquem presos. Delegado Arthur Fleury, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, bom final de semana, amigo. Valeu, Luário, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado.